Música O destaque do dia vai para a cerveja. Como tal, o patrocinador oficial deste festival trouxe até aqui um autocarro Superbop. Vamos desvendar o que está no seu interior. Música 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 Então, a Unicera é o patrocinador oficial deste festival, não é verdade? É verdade, sim senhor. E porquê este autocarro hoje aqui? Nós estamos aqui a fazer uma breve parte de uma formação que andamos a fazer pelo país inteiro. É uma formação que incide principalmente sobre boas práticas de tiragem de cerveja de pressão. O que estamos a fazer aqui é dar a conhecer às pessoas o autocarro, a formação que estamos a dar pelo país, e também a fazer uma breve apresentação, portanto, uma versão muito reduzida dessa formação, em que falamos, em que eu falo muito rapidamente sobre algumas noções de higiene e depois também alguma contextualização sobre o fabrico da cerveja, sobre a cultura cervejeira que tem muito ainda por crescer em Portugal e terminamos com a parte que normalmente as pessoas mais gostam, que é a parte do ritual de tiragem de uma imperial, ou fino, conforme alguns pontos do país, em que apresentamos um ritual com alguns passos, e eu demonstro às pessoas quais são esses passos, que têm algumas regras, e as pessoas aqui experimentam fazer esses passos. Depois se o fazem no seu dia-a-dia ou não, depois é com elas. Mas aqui o que fazemos é uma proposta de um ritual de tiragem de cerveja. Qual é o mistério para o sucesso da Superboc? Isso eu não posso revelar, senão depois eu teria que ir a matar, não é? Mas acho que há muitos segredos para o sucesso da Superboc. Mas teria que pôr, naturalmente, em primeiro lugar, a preferência dos seus consumidores. Agora, pegando neste contexto muito real, desta formação, eu acho que é uma aposta muito grande na preocupação com a qualidade, uma preocupação em inovar, em inovar bastante, tanto em termos de formatos, como em termos de componente técnica, a qualidade do serviço, a qualidade do produto, eu diria que isso... E uma preocupação em fazer sempre melhor, eu acho. Eu acho que isso seria o fator principal do sucesso da Superboc, para além do seu gosto, de ser uma boa cerveja. Porquê que acha que a cerveja se tornou tão popular? Tão popular em Portugal? Tão popular no mundo? Principalmente em Portugal, tem vindo a ser cada vez mais popular. A cerveja em geral? Para já é uma bebida fresca, é uma bebida que puxa pelo convívio, está associada ao convívio, ao social, é uma bebida que também tem muito de lazer, o beber-se, haver um jogo de futebol, o beber-se no convívio com os amigos, é uma bebida barata, se formos, se calhar, comparar com, talvez, com o vinho, ou com algum outro tipo de bebidas alcoólicas, principalmente as bebidas brancas, portanto, é uma bebida mais acessível. E depois é uma bebida muito antiga, não é? É uma bebida que já se bebe, creio que há milhares de anos, portanto, acho que são essas as razões para o sucesso da cerveja, e para o facto de estar tão enraizada. Acho que é uma bebida divertida, o que não quer dizer que não haja ainda muito para descobrir em relação à cerveja. Relativamente ao festival, do que já teve a oportunidade de ver, o que é que está a achar? Estou a gostar, não tive a oportunidade de ver muita coisa, do pouco que vi gostei, comi uma bola fantástica ali num stand, já não sei dizer qual é que foi, e um pão de ló de ovar individual, também muito bom, soube a pouco, mas muito bom, não quero estar aqui a fazer publicidade a nenhum dos stands, mas até agora o que provei, gostei, tenho estado bastante animado, temos tido pessoas com muita regularidade a vir aqui, a esperar para entrar, e aparentemente todas muito bem dispostas, portanto, todas parecem estar a desfrutar bastante do evento. Então aqui bebe-se boa cerveja, mas também se comem bons petiscos? Eu diria que sim, eu diria que aqui temos uma boa cerveja a acompanhar muito bons petiscos, sim. Aconselha-se? Aconselha-se, terça-feira aconselha-se os petiscos e naturalmente aconselha-se a cerveja. Aconselha-se, 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 Aconselha-se,